Amanhã, os bastidores da TV, depois do Jornal Hoje, no Video Show. Em seguida, o destino é a montanha enfeitiçada. Você ainda não viu nada, vai por mim. Na sessão da tarde, logo mais, vale a pena ver de novo Senhora do Destino. E depois, você confere uma apresentação especial com tudo o que vai rolar na nova Malhação. Viva a diferença!